Imagem Interativa Que somos loucos, somos loucos Por favor, por favor, não é loucura É paixão, tá no sangue, tá no coração Tá na história da nossa região Influência do rei do Baião Foi assim que a gente foi criado Escutando um farrozinho arretado Som gostoso, dança que contagia A gente toca, faz peça a nossa alegria Tá na veia, na nossa tradição Eu te convido, vem dançar no farroção E aí Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Vocês podem achar que somos loucos Somos loucos, por favor, por favor, não é loucura É paixão, tá no sangue, tá no coração Tá na história da nossa região Influência do rei do Baião Foi assim que a gente foi criado Escutando um farrozinho arretado Som gostoso, dança que contagia A gente toca, faz peça a nossa alegria Tá na veia, na nossa tradição Eu te convido, vem dançar no farroção Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, 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 Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro Então, Tome, Tome, Tome Forrozeira é o meu nome, se quer forro 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 Forrozeira é o meu nome, se quer forro